10 de junho de 2021, Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Não permitais que o demônio roube a vossa paz e vos afaste do caminho da salvação. Os homens perversos se unirão e muitas nações beberão o cálice amargo da dor. Os homens e mulheres de fé serão perseguidos e a dor será grande para os que amam e defendem a verdade. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus. Nele está a vossa força. Fortalecei-vos na escuta e vivência do Evangelho, na oração e na Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado, embora não me vejais. Coragem! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Amém.